Eles eram. Toda a gente sabe quem são os Irmãos Santa Cruz. Deixei-a vir sozinha quando ela desapareceu. O que faz? A culpa foi minha. Lembra-te daquilo que nós fizemos? Está calado. Lembras-te? Eles deram o cabo da minha vida. Vou ajudar-te. Eles são todos iguais. Todos. Eu vou ajudar-te a descobrir quem matou o teu pai. Bem-vinda, Vitória. Bem-vinda. Eles vão pagar por isto. Eu prometo. Quero Destino. Brevemente.